Ah, esse os golems! Sai, 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 sai! Nossa, velho! Os golems estão vindo atrás de mim! Calma, calma, calma! Meu Deus do céu, Berg! Ai, ai, não, não, não! Calma, golem! Calma, golem! Cadê o dragão, velho? Cadê o... Os golems estão vindo tudo atrás de mim! Meu Deus do céu, Berg! Calma aí, golems! Calma aí! Cadê o meu dragão, velho? O meu dragão me abandonou! Meu Deus do céu! Calma! Ai, dera volta, dera volta, dera volta! Calma! Vou pegar meu dragão! Ah, o dragão tá ali! Boa! Nossa, os golems estão brabos, galera! Os golems estão brabíssimos! Corre, velho! Meu Deus do céu! Olha pra isso! Tô tanto de golem! Quase! Nossa, cara! Quase eu iria virar espetinho de golem! Meu Deus do céu! Já começamos esse vídeo como, cara? Bem pesadão! Com os golems me perseguindo! Eu estava vendo como é que faz pra domar um golem e eu preciso de um canhão pra poder domar! Só que aí eles viram que eu tava querendo fazer isso e se reuniram para me enregaçar, cara! Olha o tanto de golem, velho! Vem afobar da senão! Vem afobar da senão! Vem tranquilo! Vem tranquilo! E então, hoje a nossa meta é domar um novo místico anquilossauro, pois nós estamos precisando de um anquilossauro. Só que esse anquilossauro vai fazer uma coisa inacreditável, uma coisa surpreendente. É mesmo, é? Então assiste esse vídeo até o final pra você não perder. Eita, esquecendo! Roda a vinheta, produção! Prontinho! Cheguei aqui na base já. Agora eu vou atrás do... Do anquilo... Não, acho que eu vou... É, eu vou de pé mesmo, porque eu vi uns anquilossauros místicos, biônicos, aqui pertinho, galera. Então, eu acho que eu vou conseguir domar ele de boa. Então, eu já tenho umas flechas aqui, os dados, como vocês sabem, né? O dragão, ele já tá bem domesticado, então ele consegue ficar lá de fora. Só o outro dragão, que é o filhote, esse aqui, ele não conseguiu evoluir ainda. Então, ainda nesse vídeo, eu vou tentar evoluir esse dragão para que ele chegue no nível da sua mãe. Ele vira uma criatura biônica. Deixa eu ver... Aqui, ó... O dado tá aqui já. Tá? Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho sementes. Tenho... Tenho não, cara. Eu preciso atrás de sementes. Espera aí, se eu pegar sementes, já vou atrás do bichão lá. Dois mil anos depois. Prontinho, já fabriquei a Kibble, a semente lá, para a gente poder domar o anquilossauros. Cara, não, sabe de uma? Eu vou pegar, pelo menos, o espino, que tá aqui mais fácil, e vou levar comigo, galera. Ó o dragão. Não vou com o dragão mesmo, que é mais rápido, bem. Porque ali sempre tem raptores e um monte de outras criaturas. Mas eu tô querendo domar também um lobo ranger. Isso mesmo. Eu até gravei com esse lobo no mundo dos dinossauros. Esse lobo é muito da hora, família. Ele é muito poderoso. E ele é, tipo, bem pequenininho. Então dá para a gente domar ele e ir para as cavernas. Domar outras criaturas místicas por lá. Cadê esses anquilossauros? Opa, um aqui. É um místico esse? Não, não, não. Esse aqui é um anquilossauro comum. Cadê esse anquilossauro, cara? Anquilo. Opa, que bicho? Aqui um anquilo. É um místico? Deixa eu ver, deixa eu ver o nome dele. Selvagem, mystical, anquilossauro. É ele mesmo, galera. Opa. É o que, Chibi? O que você quer? É o que, rapaz? Opa, 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 opa. Ai, albertossauro. Caiu. Quase, cara. O albertossauro ia fazer picadinho de mim, velho. Eu vou aproveitar e vou farmar ele aqui, como se eu sou bobo nem nada. Nossa, velho. Se eu não tivesse com dado sedativo, com rifle bom, ia dar muito ruim pra mim agora, galera. Olha pra isso. O albertossauro ia comer meu fígado. Ó, tem um giro lá na frente, ó. Deixa eu dar um fim logo nele aqui antes que ele acorde, né? Prontinho. Vamos lá. Agora eu quero esse anquilossauro aqui, ó. Os dois são iguais. Vai ser você mesmo, filhão. Boa. Vem cá, bichinho. Vem cá, bichinho. Eles são mais resistentes ao cair. Pra cair, galera, tá? Ele não é como um anquilossauro comum, não. Por isso que eu tô usando esses dados aqui super poderosos, tá bom? E toma. Boa. Mais uma. Cara, não tá subindo esse topo, não, velho. Pera aí, rapaz. Calma aí. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu só encher aqui. Vamos ver. E aí, filhão, como é que tá? Eita, demorando pra subir, cara. Tá demorando pra subir, hein? Vamos lá. Vou continuar. Não tô nem vendo, não. Vai. Eu preciso pegar um dragão místico de poison. Por que o dragão místico de poison? O dragão de poison, ele dá envenenado. Então o topo dele sobe muito rápido. Beleza? Então eu vou conseguir, galera. Então eu vou conseguir, com certeza. E aí, galera, conseguimos domar o mystical anquilosauro. Vamos levá-lo para casa, né? Para casa. Para casa. Para casa. Mas que porra é essa? Isso é uma bichona. Para casa. Vamos tentar levar ele pra casa, velho. Será que o... Eu sou meio retardado, família. Liga, não. Será que esse dragãozão, ele pega os bichos na pata? Eita, não. Não dá pra tacar fogo, não, filho. Ai. Eu tô testando aqui pra ver se ele consegue... Opa, pega. Acho que aqui pega, galera. Deixa eu ver. Vamos levar o anquilosauro pra casa. Em grande estilo, cara. Já tá na hora de eu fazer umas... Pode. Pra poder carregar as criaturas também, né, velho? Só que eu tô devagar. Peguei. Boa. Aê, moleque. Rapidinho. Vou levar o anquilosauro mystical para casa. Isso. Boa. Ha, ha. Agora, cara, eu não tenho um paddock pra ele. Tá? Eu não tenho nenhum. E agora eu vou colocar ele aonde, cara? Ó. Eu tenho medo de colocar ele com essas outras criaturas, pois tem muita radiação envolvida. Esse endômenos rexos de três cabeças aqui, cara, ele tem a radiação demais. Porque ele era um endômenos comum e foi transformado. Como um anquilosauro, né, um anquilosauro místico, não vai ter problema de deixá-los juntos por um período pequeno. Tá bom? Vou deixar ele aqui e já vou levar o do outro dragãozinho pra se transformar em um místico dragão. É místico, cara? Deixa eu ver aqui. É o Bionic. O dragão Bionic. Vamos transformá-lo em um dragão Bionic. Vou upar ele até chegar nessa fase. Assiste até o final que vocês vão se surpreender com o que vai acontecer com aquele anquilosauro. Eu já coloquei ali de... Eu coloquei aquele anquilosauro junto com aquele endômenos porque eu sei o que vai acontecer. Porque tem um propósito. Aquele anquilosauro, ele emana muita radiação, véi. Então, o bicho vai pegar muito fácil, véi. Vai ser muito da hora. Vamos lá. Vamos começar a upar. Esse aqui é o que? Um acarajé... Um acarajé... Um jacaré? É um... Esse aqui é o Purosaurus? Parece Purosaurus, cara. Vem cá, Purosaurus. Deixa eu ver. É um Purosaurus. É um Purosaurus, eu acho. Deixa eu ver. Dá pra ver? Nossa, véi. Vamos lá, vamos lá. Opa! Boa! É o Deinosucursus. Não é o Purosaurus, cara. Mas o Deinosucursus, ele é bem poderoso. Bem forte. Aos pouquinhos, nós vamos acabar upando esse dragão até chegar no nível. Que eu sei que ele tem potencial pra chegar no nível da sua mãe, tá? Vamos lá. Galera, tentei de várias formas, mas não consegui evoluir esse dragão. Então, vou tentar evoluir através do Obelisco Verde. Eu descobri uma técnica em que eu posso evoluir a criatura. Expulsar o seu poder ao máximo. com o Obelisco. Então, vamos ver se vai funcionar. Vou deixar ele aqui pertinho e vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Vamos esperar. É agora ou nunca? Opa! Consegui! Nossa, cara! Ele evoluiu através do Obelisco. Boa, garoto. Eita! Deu merda, deu merda. O T-Rex! Vai! Passa! Não! Não! Ataca, ataca, ataca! Corre, corre, corre! Boa! Quase que eu iria morrer pro T-Rex, cara. Logo agora. Vamos lá, dragãozinho. Boa! Ele desbloqueou os poderes biônicos. Isso aí, galera. Olha o poder que ele tá, velho. Surpreendente. Vamos testar contra esses outros... Tio, o X-8, só não sei. Toma, explosão. Ai, ai, ai. Fiquei tonto. Calma, dragão. Calma, dragãozinho. Ai, ai. Me quebrou todo. Isso. Monta, 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 monta. Vai! Calma, calma. Segura. Explosão de plasma. Isso. Fogo e explosão. Boa! Ai, berg. Vai dar ruim pra mim, galera. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Eu não vou desistir, não. Toma mais fogo. Isso. Um já foi. Falta mais um. A estamina acabou. Eita, berg. Boa! Consegui ir amplo zero a nível quase nível 200. Olha. 20 e poucos níveis pra upar. Vez, dragão ficou muito poderoso. E ainda consegui pegar elemento. Olha que maravilha. Pronto. Peguei elemento, pérolas verdes. Agora já vou poder criar algumas coisinhas tech pra base. Com elemento, né, cara? Enxofre é bom também. Maravilha. Já podemos ir para a base agora. Cara, conseguimos muito elemento, cara. Aqueles... Aqueles dois T-Rex. Muito bom. O dragão ficou, tipo, muito, mas muito poderoso. Vamos ver como é que está o nosso Anquilosauro. Vocês vão curtir, velho. Eu acho que... Eu espero que tenha dado certo o meu plano de ter colocado o Anquilosauro lá dentro. Já vou colocar. Olha aí, ó. A mamãe agora vai gostar, filho. Ó. O filhotão dela tá tão forte quanto ela. Esses elementos eu vou deixar aqui só por enquanto mesmo, tá? Só pra não correr o risco de ser... De perder ou alguma coisa assim o bicho me matar lá dentro, né, galera? Pronto. Maravilha. Mas o importante, galera, eu tentei falar pra vocês que teve uma invasão aqui na... Mas o que é aquilo, rapaz? Deu certo! Peraí, peraí. Que criatura é essa aqui? Será que... Peraí, deixa eu ver. Cadê o Anquilosauro? É ele, galera! O Anquilosauro evoluiu! Olha pra isso! Peraí, peraí. Nossa, velho! Ah, ele quebrou tudo ali, ó, pra poder passar. Que da hora, velho! Olha a criatura em que o Anquilosauro se tornou! Eu falei pra vocês que ia dar certo! Deu certo! Nossa, velho! Eu não esperava que ia ser essa criatura. Que criatura ele se transformou? Deixa eu ver. É o... Sumossauros. Olha, o Anquilosauro transformou em Sumossauro. E agora ele é carnívoro, cara? Olha as presas. Deixa eu ver. É, eu acho que ele é carnívoro. Ele tem vários poderes, parece, ó. Que da hora, velho! Nossa! Ui! Olha que da... Nossa! Olha a velocidade desse bicho, velho! Ó, o escudo osso em cima manteve. E a sua clava aumentou, ó. Deu uma modificada monstra, cara. E aí, hein? Vamos ver um pouquinho do poder dessa criatura, velho. Que que é isso, hoje O vídeo foi de surpresas, galera Meu Deus do céu O dragão conseguiu virar o bio-dragão E o canquilossauro, por conta da radiação Do indômino de três cabeças, se modificou Vamos ver o poder dele Olha o outro anquilo ali Vai, se ele vai correndo Nossa, olha Ele pulou em cima do bicho aqui Deixa eu ver qual mais poderes ele tem Olha a rabada que ele dá, cara Segura aí, ó Toma Deixa eu ver se tem mais algum golpe Aqui Olha, ele tem vários golpes, velho Criatura incrível Nossa, e vocês de casa? Gostaram do novo anquilossauro aqui? Modificado, evoluído, né, cara? Ele evoluiu, olha pra isso Caracoles, velho Que negócio top Vem cá, naquilo Corre aqui, vem aqui, vem aqui Toma Isso Vai Ihu Toma Nossa Eita Olha que poder É, esse anquilossauro também é bem Bem forte Mas ali é porque ele é um mistical anquilossauro Porque se fosse outro Não aguentaria de forma alguma Velho Mas essa criatura é muito incrível, galera Vocês acharam o que? Eu achei, cara Impressionante Essa criatura E vocês estão curtindo essa série do Ark Evolution Esse é o episódio 9 O episódio 10 Provavelmente vai sair hoje à tarde Ou amanhã Pela manhã, ok? Então não fique de olho no canal Aqui tá saindo Ark Evolution Todos os dias, cara E essa série vai se prolongar E tem muitas criaturas incríveis Ainda para aparecer E no próximo vídeo Eu tenho uma novidade Para vocês, ok? Então família Se você quer que essa série continue Clica no botãozinho do like Se inscreva, por favor Me ajude a chegar a meta Dos 400 mil inscritos Falou Até os próximos dias Fui E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto